Gente, essa é a nossa lista dos salves, é um momento muito importante porque a gente vai conquistando os corações em vários hectares Por isso que o primeiro salve de hoje vai direto pro Brian Soares Você tá ficando doido, velho? Eu sei que você gosta desse salve, eu sei, eu sei Por isso que depois logo dele o salve vai direto pro João Gameplay Tá doido, maluco? É só gameplay avançadíssima e às vezes é pra se divertir Mas tem gente que joga sério, mesmo assim eu vou dar um salve pro Gah MC Então muito obrigado aí, quebrada, tamo juntos na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até o próximo vídeo, é nóis Eu do meu tamanho, eu falo no caminho, é hoje seu otário Serra apanha pro baixinho, suado, pancheira, alma e domicilada Eu chego aqui de perna, sua cara amapada, ninguém é do meu padeiro, falando e domicilado Hoje eu te derrindo, sem me mamar deitado, me mato Agora, quebra sua cara, te mato, pancheira, na rima, abacá Eu falo agora, parceiros cacileiros, eu tô estudante, te mato igual, ele te matou E mesmo agora se pergou, agora meu parceiro, aqui na improvisada De rima eu tapo, eu pego esse cordão, inferno e lua o seu Aê! Essa é a história do anão que te chamava, marco o encontro e a mina te procurava Essa que é a ideia, eu vou te gastar perante a plateia Na moral, vai pra puta que pariu, passa daqui com o seu carro Hot Wheels Aê, você tá ligado, se você não me ganha, isso é freestyle e agora você apanha Na moral, aqui no sapatinho, não vou rimar contigo, pra você vou chamar o meu irmãozinho Aê, tá ligado, na moral meu mano, agora eu vou te falar Lembra aquele esperma que você deixou no ralo? Ele cresceu e veio batalhar Ele te batia no tempo que você era AGT, a rima não foi esperta Eu te bati antes de você ser funkeiro, quando vinha na leste, só diabo reta Sinceramente, pilanta, deitar na sul, na norte e leste Tem uns que se inspira, depois se desmerece Eu sou mesmo a mochila, pra mim isso é vacilão Outro tá eu, te carregava desde o tempo do vagão Mas ataca essa dupla, ela até sumiu que você que tá carregando No tempo do vagão, esse que é o consumo Se hoje cê tá raivado, é porque cê foi meu aluno Então prepara, que esse terceiro vai acontecer Tomou na cara, porque eu tô pronto pra te bater Ele tá raivado porque aprendeu com você Então responde a pergunta, você não dá porquê Meio, meio, meio Meio, 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 meio Meio, 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 meio Meio, meio, meio Meio, meio, meio Meio, meio Acabaram em vocês, Ferra É que o primeiro nós passou, tá, tá Acabam em vocês, mas é vocês que acabam Ei, 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 ei Viva as em três, dois, um Viva O meu parceiro de verdade, ele é vitorioso Favelado já venceu, dele eu tô orgulhoso Ele focou no som, eu na batalha, na moral Ele estourou no som, eu já pisei no nacional Já pisou no nacional, sem tremer na base Mas quando você foi, perdeu na primeira fase Vou te falar uma vida, você saiu derrotado Ano que vem eu vou ganhar esse ano, eu tava ocupado Quem tá? Respeito pra caralho quem pisou no nacional Você pisou lá, mas você não fez forte A cara de São Paulo é o gordinho da Zona norte Rua! 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 R Agora minha ascensão, eu sou a imagem semelhança de Deus Do teste do salto, você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna humano e mais esperto É porque no mar de mostro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha parte pela fórmula Tá me obrigando aqui de furar moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata, é igual Flamengo Eu sou clube, não é moletom, hoje eu tô de regata Cê tá entendendo ou piada Na humildade, eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente, não é um ponto de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tinha uma peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo, ele é Flamengo Mas em São Paulo, cê vira corintiano? Não tô entendendo Manoel, eu acabo com a sua vida Chara, cê vira folha Rima foi, madoma Sabia, agora tu toma Ele ganhou o primeiro round e já tava cagando o coma Depois falou de machigar Verso boa, abstrato Você machiga igual chiclete Eu sou o chiclete que gruda no teu sapato Essa é a ideia Agora eu tô sem sapato, avô eu jogando tu pra plateia Tive que buscar você pra poder pisar em cima de novo Ele é o cara da língua, o cara da cena O cara que rima com fé Tacou o teu sapato até, matou sete da plateia com chuleta Pode falar que a rima foi engraçada Mas quando eu tacava, vocês tomam o nariz Aí meu mano, tá ligado o que eu vou te dizer? Aí você, todo mundo tomando o nariz e começa a falar Que você vão rimar aí que nem o Alê Calma, Felipe, eu tô infeliz Porque de você tá rimando aqui Pelo fim de você também é rimando o nariz Tá ligado, meu mano, você nem tá ligado Eu tô ligado, meu mano, eu tô 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 ligado Você é duradouro Não tá subindo até rota pelo nariz, meu mano? Então usa Nelsoro Nelsoro pro nariz desse tamanho Vai ter que ser do tamanho de uma caixa d'água Se liga, meu mano, que você é um trouxa Tem que procurar um bagulho pra botar no ouro que vai ficar roxo Então tá tranquilo Esse cara zoou e só paga vico O meu nariz é uma caixa d'água Porque o boné é uma lonã de cima 3, 2, 1 Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o garreto você levou pro quarto round Hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu vou me mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai ver no começo, eu chego no freestyle Você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant Hoje o inferno é do Johnny Eu tô ligado, meu mano, eu passo só freestyle muito velho Quando eu mando a rima muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca, meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que te amassou semana passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que a rima que você faz é o bagulho que linda nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem, o inferno é do Kant ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Todo chegado que a gente passa do atual campeão Eu não vou deixar só eu te falar Porque meu mano, tudo se fudeu Sabe, eu posso, eu também sei Mas você rima cinco versos Pelo visto que não sabe botar Pelo visto que tá quase nocauteado Calma aí que você já já vai bombar Você é uma banda ou pode ver Meu mano, tu tá coletando a prova de bala É Apolo, hoje cê vai pra bala É Apolo, hoje cê vai pra bala Carreira solo Esse mic pra matar o mala Tudo bem, né meu mano Nessa improvisação Charly do bloco, se a bota do clube E hoje eu te mato, você para do canão Vai rolar, pega o canão Não, 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 vai no capão Retorno Fuma no hombos, cria, dando rolê Cê não tá animado Minha correria é intestino o seu ombro Você falou de bala Você tá de gracinha Maluqueu Hoje cê vai dentro da mochilinha Tudo bem, tudo bem Ei, ei, vamos aí que você levanta Ei, tá bom Boa, mole, caçadão Uma vez que eu viaja em Cubigão Tava lá guardando a mala Do nada eu vi que ele tava dentro do avião Do nada o piloto deu o salvão Sem querer desmerecer Falou, dez pessoas precisam descer O bagulho tá pesado Tem muita mala O bagulho trouxe o quarto A cozinha trouxe até a sala Eu falei, não vou descer O cara falou, quem descer ganha quinhentão Eu falei, eu não vou Você vai, o Bigão Falou, eu também não O cara voltou do nada Falou, agora mudou Agora é quinhentão É uma caixa de parda Aí ele desceu Não desceu mais ninguém Porque só o Bigão já vale de cem Eu lembro de um dia que nós tava no avião Tava o Johnny, tava o Salvador Tava o Bigão Quem já viajou de avião Sabe que tem um momento tensão Que é quando o piloto vai passando as instruções Se eu correr um acidente Você abaixa e fica agachado Você tem que estar preparado Quando o filme impacta Aí ele falou, coloca a máscara de oxigênio O Johnny falou, vamos não colocar a máscara Assim eu tenho a cara pra dentro Pera um pouquinho Não foi o suficiente Aconteceu um bagulho mais engraçado E mais diferente Ficou tentando botar a máscara Que nem um deficiente Me perguntou, tem um bote salva-vida pra mim Com meu dente? Que causou uma turbulência Não falei tudo no meu ataque Eu lembrei agora lá da área de embarque Geralmente embarca quem tem pôr Quem tem dinheiro Passageiros com 300 dentes Embarca o primeiro Mentira! Esse é vacilo Primeiro vai criança Primeiro vai migilo Primeiro vai quem tem bicho Menos quem tem estilo Mas primeiro de tudo Vai quem tem mais de 300 quilos É mentira, não é real Não existe acento preferencial Você ficou no primeiro banco Meu parceiro Que o piloto falou Fico mais feio Morre primeiro Se quiser me tirar a sua Tá ligado que cê não é nenhum nerd Você que foi na frente Mas caso o avião batete Seu peito servido é verde O airbag sou eu O avião se impactou Embora vocês entenderem como a cara entrou Mas venham morrer primeiro e ser eterno Falou pra cê morrer primeiro Por cê ser o primeiro a escutar o capeta do inferno Ah, você falou primeiro a morrer mais feio Você não vai primeiro Porque senão o inferno vai ficar cheio Ah, eu quero falar pra você Como é que é a escuta Seu peito que vai guardar o capeta De novo você reparando o efeito de homem Eu já falei, Johnny Tava inveja, põe silicone E quando você chegou no inferno Foi uma aparição O capeta foi embora Sob nova direção Brother Hey sisters Como é que tá o inglês aí de vocês? Coloca a gente aqui hoje Que tem vídeo todo dia Então nós estamos aqui pra falar do tema de hoje E o tema de hoje é simples, direto e objetivo Você já foi longe demais com alguém? Quando você acha que você deveria ter parado Mas você foi longe demais? Geralmente nas batalhas de MCs isso acontece Mas a gente não quer parar não A gente sabe que a gente tá indo longe demais Mas a gente não liga E a gente continua descendo a rima no negócio E bora E bora